Foi entregado do iFood, trabalho de bicicleta E eu vi ele dentro da loja Eu peguei e falei a seguinte palavra Marcos Ibraes, sai do Flamengo E virei as costas e saí andando Em diagonal no shopping Quando eu percebi que ele tava vindo atrás de mim Foi porque a lojista gritou Menina, ele tá vindo atrás de você Eu virei, ele já tava vindo atrás de mim Com o punho encerrado pra cima de mim Eu peguei, virei de frente pra ele Deu um espaço pra trás Ele se desequilibrou, caiu Puxou minhas pernas e fuma-me porque eu caí também Aí ele caiu sobre minha virilha aqui Ele pegou, me mordeu Enquanto isso veio um amigo dele, que eu acho que é amigo Veu um do meu lado E começou a acertar a chute na minha cabeça Aí nesse momento A segurança do shopping veio, interviu Tirou ele de cima de mim A própria moça da loja da Pagana Filmática Que tirou ele de cima de mim também E em nenhum momento eu agredi ele O Leandro, nós estamos ao vivo aqui na ESPN Queria que você falasse que ele disse Que você ameaçou, o Marcos peço que você O ameaçou de morte E que ele estava do lado da filha dele E que ele não podia ser ameaçado de morte Ele disse que se ele não estivesse com a filha Que talvez ele aguentasse e não reagisse E depois ele disse que não lembra De nada do que aconteceu ali Queria que você tivesse mais detalhes Além de falar das ameaças que você fez Ou se você ameaçou de morte ou não Detalhes de quando foi o chão Da muito coberto, todo mundo A gente não viu como começou a primeira Quem teve a primeira reação de agredir E quem, se você foi agredido, se defendeu Como você sabe que foi ele que deu a mordida Naquela confusão, ninguém sabe No meio da nada Então dá esses detalhes para a gente Primeiro, se você o ameaçou de morte em algum momento Quais as palavras exatas que você usou? Como eu disse, as palavras exatas que eu falei para ele Foi Marcos Braz, sai do Flamengo Falei exatamente isso e virei as costas Nenhum momento eu ameaçei ele Falou o Dário também, né? Ou não? Não Eu falei só isso Marcos Braz, sai do Flamengo Virei as costas e andei Nenhum momento eu ameaçei ele ou a filha dele Nenhum momento E na questão da mordida Eu sei que foi ele porque ele estava aqui sobre a minha perna Ele estava com a cabeça aqui sobre a minha perna Eu vi ele mordendo Eu vi E aconteceu isso aí O amigo dele me chutou ainda Se não fosse segurança ele talvez seria até pior, né? Esse machucado que ele tem no nariz Não sei que... Não Nenhum momento eu agredi ele Até porque não tinha como, né? O amigo dele estava me chutando do meu lado Ele se falou aqui na coletiva Que você teria falado For, né? Para falar a palavra Sua filha Você de fato falou isso? Então, como eu disse Eu não falei isso Eu só falei Marcos Braz, sai do Flamengo Essas foram as minhas únicas palavras Peguei e virei as costas Nenhum momento eu xinguei ele Nenhum momento eu xinguei ele Eu ameacei ele Praticamente tudo Porque eu ameacei ele Porque eu estava transtornado Que tem um cara de psicopata Praticamente tudo Ele, como ele disse também Que falou para mim sair Nenhum momento ele dirigiu Nenhuma palavra a mim Ele só ouvia eu falando para ele sair do Flamengo E falou nada comigo Nenhum momento Nenhum momento Ele já partiu para a agressão O que você diria para o Marcos Braz agora Se pudesse Ele estar te ouvindo Se pudesse falar alguma coisa Eu não tenho nada a dizer não Depois de toda aquela confusão As imagens que viralizaram Quando descobriram Toda a briga ali no shopping Rolou uma mutuada ali na porta da loja Eu fui até aquela loja Assim que eu cheguei A loja estava sendo reaberta As funcionárias da loja Foram orientadas A não dar entrevista Mas a gente conversou um pouco ali A loja acabou ficando Cerca de duas horas fechada Por conta de toda a confusão Ele ficou O Marcos Braz acabou ficando um pouco Lá dentro também Até a chegada da polícia A polícia precisou chegar lá Para ele sair de lá escoltado E ainda sob gritos Enfim, críticas A gente conversou com alguns Alguns lojistas Que estavam próximos ali A loja que estava na frente Onde exatamente ocorreu a agressão E assim Foram unânimes Todos os lojistas Estavam ali Foram unânimes em dizer Que o entregador O Leandro Ele não Não agrediu ninguém Ele foi Ele só foi somente agredido Ele De fato Ele estava ali na porta da loja Fazendo as críticas ao Marcos Braz E quando ele dá as costas E sai Um lojista chegou até a dizer Rapaz, ele está vindo aí atrás de você Só que aí o Marcos Braz já estava em cima Junto com um amigo dele No começo foi noticiado Que era um segurança Particular do Marcos Braz Mas na verdade é um amigo do Marcos Braz Esse rapaz não é segurança E aí os dois bateram no garoto Nos vídeos que circulam Tem um primeiro que São Aparecem dois rapazes Xingando o Marcos Braz Na porta da loja Mas na verdade Esse garoto que foi agredido Não estava com eles Os garotos saem Aí depois passa Esse menino Que é um entregador De uma loja De uma lanchonete Ali do shopping E aí ele faz as críticas também Das costas E quando ele dá as costas Segundo as testemunhas Ele sofre agressão E aí depois de toda aquela Confusão no shopping O Marcos Braz foi conduzido A delegacia O rapaz do Leandro O delegador Ele antes Ele foi no hospital Lourenço Jorge Porque ele estava machucado Quando eu cheguei lá Na delegacia Os dois já estavam lá Prestando depoimento E aí você tinha Os parentes do Leandro Alguns parentes Alguns amigos Amigas do Leandro E tinha muitas seguranças Do Marcos Braz O pai do Marcos Braz Estava muito exaltado Até deixei de manhã Uma reportagem Contando um pouquinho Desses bastidores Da delegacia O pai do Marcos Braz Chega lá gritando Dizendo que era um absurdo Que só quem tem filha Sabe como é que é isso De você sofrer um xingamento Na frente da filha No caso da neta dele E que se ele estivesse lá Seria pior E aí ele disse Que estava muito nervoso E acaba indo embora E não fica até o final Até o Marcos sair E aí muitas seguranças Do Marcos Braz Particulares Chegou o chefe Da segurança do Flamengo O Pinheiro Já está há anos e anos Na segurança do Flamengo E aí depois De muito tempo Porque eles foram Demorou bastante O depoimento O Marcos Braz Sai Ele prefere não Ele prefere não Dar entrevista A entrevista aos jornalistas E assim aparentemente Ficou bem visível Que ele estava Com um corte aqui Uma ferida aqui A ferida já estava cicatrizando Mas tinha um corte aqui E ele entra no carro Diretamente E sai O menino O Leandro Ele também não quis falar Com a imprensa Ele saiu por fora Porque ele ainda foi Para o IML Só que os parentes Do Leandro Eles confirmam Aquela versão Onde que o Marcos Braz Deu uma mordida Na virilha dele E aí uma menina Que disse que era amiga dele Estava com uma foto No celular dela Até conseguiu fazer essa foto Ela estava sem internet Não conseguiu passar Eu fiz a foto Em cima do celular dela Que mostra Uma ferida aqui Na região da cintura Do menino Do Leandro Do Leandro